Eu fui visitar o sertão, que eu nasci e me criei Achei muito diferente, parei um pouco e pensei Ao invés de cantar de alegre, senti saudade e chorei Chegando ali não achei nada que tinha deixado Botei a culpa no tempo de ter sido encarregado De destruir as origens do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado com tanta transformação Em uma mesa moderna tem uma televisão No lugar de um oratório que mãe fazia oração Não vi mais o lampião, que pai a noite acendia E a latra de querosene também estava vazia Deram fim a lamparina por causa da energia O pote de água fria trocaram na geladeira Mas falta aquele gostinho da aguinha da biqueira Gelado em potes de barro, feito das mãos da louceira Ninguém vê mais a chaleira Que mãe fazia café E nem o chifre de boi Que pai botava rapé Coisas que os jovens de hoje Vendo não sabem o que é Ninguém vê mais o trupé Dos burros nos tabuleiros Nem o estralo dos reios Pra o burro andar mais ligeiro Resta somente a saudade No coração do tropeiro Ninguém vê mais o vaqueiro A boia no pé da serra Correr atrás de boiatos Pra ver se amarra e ferra E as passada de cavalos Tremendo o corpo da terra Meninos da minha terra Não quer brinquedos de osso Pinhão nem bolas de meia Baleadeira no pescoço Essas coisas que se tem Sem gastar nada do bolso Da minha vaca de osso Hoje só resta o retrato Meninos de hoje em dia Não quer brinquedos baratos Comprar um carro da estrela Sacode o outro no mato Comprar um carro da estrela Sacode o outro no mato Comprar um carro da estrela Comprar um carro da estrela Comprar um carro da estrela Obrigado.